Ontem me virando meu passado A maldita toalha que você esqueceu É ainda molhada com o cheiro seu Maldita toalha com o cheiro do seu corpo Provoca e ativa os meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Maldita toalha com o cheiro do seu corpo Provoca e ativa os meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Um desejo escondido que tem me sair Ontem me virando meu passado Encontrei você Prendi daquele tempo e de tudo Não consigo esquecer Abri uma gaveta, pois nela encontrei A maldita toalha que você esqueceu É ainda molhada com o cheiro seu Maldita toalha com o cheiro do seu corpo Provoca e ativa os meus instintos mais loucos Desperta e acende por dentro de mim Um desejo escondido que tem me sair 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto